Olá! Bem-vindo! Bem-vinda! Este é o... deste lado! Eu sou o John, eu sou o Ká e eu sou o Is! E este é mais um vídeo aqui do nosso canal, neste início de 2018. Nós estamos tratando um tema muito bacana, que é o recomeço e algumas de suas vertentes. E no vídeo de hoje, a gente vai tratar um recomeço muito bacana, que é o seguinte... Às vezes você tem a sensação de que está tudo bem no trabalho, está tudo bem no relacionamento, está tudo bem com a família. Mas parece que ainda falta alguma coisa. Como identificar o que falta? O que fazer? Nessa questão, Maslow já discutiu muito sobre as necessidades que devem ser alcançadas pelas pessoas. E aí a gente percebe que nem todas as pessoas são iguais. E cada uma se satisfaz de uma maneira. Como, por exemplo, ter habitação, transporte para algumas delas, para algumas delas, é... Primordial, né? Primordial, é aquilo que satisfaz e está tudo ok. E essa insatisfação é que garante que algo esteja tudo ok, como, por exemplo, o relacionamento, a parte profissional, e, de repente, falte algo. É muito importante a gente parar para identificar o que é que está me deixando tão insatisfeita, quando, tecnicamente falando, eu possuo aquilo, tudo aquilo que eu necessito. Casa, trabalho, tenho um relacionamento estável com alguém ou com a minha família e, enfim... Mas o que falta? E dentro dessa insatisfação, gera-se um sentimento de angústia. E, mais uma vez, eu digo, a angústia é um sentimento que vai nos tirar dessa inércia. Quando você citou o Maslow, que você fala dessa questão de ter as suas necessidades preenchidas, eu fico aqui me perguntando, será que ter tudo isso não é também estar na zona de conforto? E, quando eu estou na zona de conforto, eu não vou buscar, eu não saio em busca. Com certeza, as pessoas são diferentes, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem um propósito na vida. Mas, se você tem um trabalho, e para você é o trabalho que lhe satisfaz, se você tem uma família e é o que lhe satisfaz, como entender essa angústia? A gente pode dizer que isso seria uma perda do sentido daquilo que se conquistou? O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas, eu inclusive já passei por isso, estou ali trabalhando, não vejo a hora de ter férias. E, quando tira férias, dá aquela sensação de angústia, de desespero, porque não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Uma sensação de inotividade. De inotividade. Seria uma perda do sentido daquilo que se busca, e precisa sempre estar se buscando alguma coisa? Esse buscar está muito dentro da sua angústia mesmo. Por exemplo, você citar, eu tenho um trabalho legal, mas, esse trabalho que eu tenho, o quanto ele é legal? De repente, tudo isso está ok, mas eu quero algo diferente. Eu gosto muito de desafios. Eu sempre busco estar fazendo coisas muito diferentes dentro do meu cotidiano, porque é uma necessidade minha. Eu agora inventei, aos quase 40 anos, de fazer aulas de tecido acrobático. E estou achando isso um máximo. Por quê? Eu estava insatisfeita de fazer coisas muito cotidianas. Eu queria algo diferente. Eu queria me arriscar. Eu queria algo que desafiasse o meu corpo. As coisas que eu sou capaz de fazer com o meu corpo. Porque, além do só andar, do só deitar, eu estou muito feliz com isso. Isso parte muito dessa auto-percepção. O ser humano, as pessoas, elas são motivadas. Elas são motivadas por algo. E Maslow, ele diz que a gente tem alguns segmentos aí que a gente vai buscando. Então, nesse caso, a gente tem aí as necessidades fisiológicas, que muitas pessoas sendo atendidas nas necessidades fisiológicas, está ok. Aí, você sente uma insatisfação. Eu busco algo diferente. Aí, nós temos as de segurança. As realizações em relação à segurança. Depois, nós temos também a de estima. Nós, enquanto amigos, buscamos e já estamos lá nas realizações pessoais. Porque a gente não se contenta em estar fazendo sempre a mesma coisa, em estar buscando estabilidade apenas familiar, apenas emocional. A gente busca isso. Mas o ser humano, ele é motivado. E motivação é algo que, para nós, não é transmitida. Nós temos que nos automotivar. É uma busca constante, né? Dentro de si mesmo. Hoje, a gente pode, por exemplo, se descobrir que aquela carreira que conquistou, ou aquele relacionamento que tanto queria, ou aquela casa que se sonhava, naquele momento já não é mais... Já não é mais atrativo, já não satisfaz mais. Como pode ser o inverso. A necessidade de uma nova busca. Como pode ser o inverso também. Atingir esse ponto, está ok. Para mim, está tranquilo. É isso que eu gostaria de ter e alcancei. E sou realizado por isso. Então, nem sempre as pessoas que estão nos vendo, estão insatisfeitas. E porque está tudo ok no relacionamento, porque está tudo ok na parte profissional, na parte familiar, ela tem que mudar alguma coisa. Mas cabe aí uma reflexão de perceber se realmente está tudo ok. Se de fato, ou se ela é como vocês citaram, mas ela não está em uma inércia, na zona de conforto. Exatamente. Então, é importante você ver isso aí. E tem até um exemplo bacana para a gente citar aqui. É como um aumento salarial. No primeiro mês, você tinha aquela condição, você supria as suas necessidades financeiras com aquele valor. Aí você tem um aumento salarial. E naquele primeiro mês, aquele aumento reflete na sua realidade financeira um turbilhão de coisas. Que talvez no mês seguinte, ou dali seis meses, já não representem mais nada. Porque você já trouxe outras coisas. Você já trouxe outras necessidades para si, que aquele valor já não satisfaz mais. Já é incompatível. Já é incompatível. Como também temos um outro, olhando por uma outra ótica, alguém que ganha aquele salário e dá para eu ter a minha alimentação garantida. Dá para eu ter o meu carro abastecido e o meu aluguel, ou a minha... Outras necessidades. As outras necessidades básicas pagas, está tudo bem. Eu estou satisfeito. Eu não preciso de algo a mais. Eu estou tranquilo. É um recomeço manter-se nessa zona de conforto e é um recomeço identificar essa insatisfação. E mudar. E mudar. Eu gostaria de encerrar esse nosso tema, essa série de recomeço, trazendo uma frase célebre do nosso amigo Chico, que deixou um legado maravilhoso para todos nós. Onde ele diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós, qualquer um de nós, podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, é isso, pessoal. Recomece você também. Acho que essa frase do Chico é um desafio para todos nós em 2018. O desafio do recomeço. Recomeçar aquilo que lhe é necessário, aquilo que lhe for preciso. É um desafio para você. É isso mesmo. E dessa forma, ao longo desses vídeos, que nós tratamos esse tema recomeço. Logicamente que tratamos aí com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas vivências. A gente gostaria muito sempre de saber o que você pensa sobre esse tema. Então, não deixa de comentar aqui embaixo. Não deixa de falar sobre as suas experiências também com esse tema. E de deixar sugestões para outros temas. É sempre muito importante a gente ouvir o que você tem a dizer. E vocês que estão aí deste lado, por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de deixar aquele super like. e ative aí o seu sininho para que vocês sempre tenham notificação dos novos episódios. Pessoal, um grande beijo no coração de vocês. Beijos e tchau, tchau. Tchau.